Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Nete Moreira, diretamente do Rio de Janeiro. Pessoal, essa aqui é uma travessia. É proibido atravessar motos, bicicletas, essas coisas. Olha que bonito, o pessoal fez na parede. Você passa aqui pra atravessar, desculpa, da praça. Você atravessa da praça pra você entrar pra outra... É uma travessia, né, subterrânea. Da praça, da travessia. E aqui, pessoal, tem uns... O pessoal faz uns grafites. São muito interessantes. Olha. Muito interessante mesmo. Pena que tem gente que rabisca por cima. Isso aqui tá bonito. Aqui também você encontra algumas pessoas que ficam dormindo. Não tem onde morar nesse frio. Uma pessoa passar a noite assim, pessoal, muito triste. Foi como estar frio aqui no Rio. Esses dias. A pessoa tem que passar na rua. Só Jesus na causa, né? Que tenham todos um dia excelente. Pessoal, eu tive que parar de gravar que eu fiquei emocionada. Tem um rapaz aqui. Não vou mostrar pra mim. Não importa. Uma senhora veio aqui. Tchau, moço. Tchau, moço. Deus abençoe você, tá? Obrigada. Que uma senhora veio aqui e trouxe um lanche pra ele. Pessoal, eu achei isso tão... Com esses dias que nós vivemos hoje aqui, né? Ela trouxe, ela acordou e tá deitado. A gente sempre vê pessoas deitadas aqui nesse campo. Ela veio aqui e trouxe um café com leite, um pão. Pra quem não tem, isso é muito, né, pessoal? E deu um casaco pra ele. Lógico que eu não vou mostrar porque não é da minha conta, né, pessoal? A gente não pode usar a imagem dos outros. Assim. Mas eu conversei com ele e não aguentei. Eu chorei. Te juro. Fiquei muito emocionada. E eu sei que Deus vai recompensar a cada pessoa que ajuda um ser, né? Um semelhante que tá numa situação como nós estamos vivendo hoje em dia num momento difícil. A pessoa ajudar o outro é muito importante. Bom dia. É muito importante você mostrar um pouco, né? Doar um pouco do que você tem com esse frio que tá fazendo a pessoa dormir na rua. Pra pessoa trabalhar. A pessoa falou pra conversar com ela. Ela falou que tava trabalhando. A pessoa trabalhava, mas perdeu o trabalho daqui, deitada no chão. Mas que Deus abençoe, né? Gente, eu não quero ficar com tristeza, não. Alegria. Que Deus vai abençoar. Que tudo vai mudar. Vamos deixar aí um like, um comentário. O que vocês acharam desse momento. Eu não pude mostrar pra vocês, mas eu narrei a situação. Deixem aquele comentário, um like, né? Que ajuda muito a crescer o canal. Fiquem todos com Deus. E vamos juntos, pessoal. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande beijo. E tchau, pessoal. E tchau, tchau.